Para continuar, a banda toca a abrir, a fazer um espetacular baile aqui em Moquilhome, neste dia 20 de Agosto de 2023. Que saudade de você, quem volta e de te ver, te abraça e sentir o teu calor, de ouvir a sua voz, de ligar contigo a sua voz. A luz estrangada, de desligar o seu amor, até o sol achar, até o sol achar. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover, se curtir e se parar, e nem assim vai apagar a nossa chama. E vai chover, se curtir e se parar. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz, de ligar contigo a sua voz. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover, se curtir e se parar, e vai chover, se curtir e se parar. E vai chover, se curtir e se parar, e nem assim vai apagar a nossa chama. E vai chover, se curtir e se parar, e nem assim vai apagar a nossa chama. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. E vai chover, se curtir e se parar, e vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. E vai chover, se curtir e se parar. E vai chover, se curtir e se parar, e vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. E vai chover, se curtir e se parar, e vai fazer. E vai chover, se curtir e se lavará sua filha. E vai chover, se curtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. E vai chover, se purtir e se parar, e vai passar um furacão em sua voz. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma